A Fernanda Gentil vai abrir o jogo sobre o verdadeiro motivo, Nelson, que a fez, sair do jornalismo. E a nova programa dela, ela tá animada. A Fernanda Gentil tem que tomar cuidado, que estão falando muito dela desde que ela saiu do esporte espetacular. A estreia vai ser muito importante, tem que se concentrar, Fernanda Gentil. Foi. Tá tudo bem? As coisas às vezes fogem mesmo do nosso controle, a gente não tem o que fazer. Uma das estrelas do filme Ela Disse, Ele Disse, Fernanda Gentil foi mesmo quem roubou a cena na pré-estreia do filme Ocorrida no Rio de Janeiro. E ao TV Fama, a apresentadora e agora a atriz, logo de cara, já diz não saber se repetirá a dose nas telonas. TV Fama na área com Fernanda Gentil, Ela Disse, Ele Disse, esse filme foi o que marcou a sua estreia como atriz no cinema? Foi, foi, não sei se terá outro, mas foi um desafio... Porque foi traumático, não? Não, foi muito gostoso, mas não é a minha, né? É uma coisa muito difícil de fazer, adorei, um desafio novo, diferente de tudo que eu já tinha feito. Como atriz, só o cinema, mas teve o teatro também, tem o monólogo. Pretende uma novela? Não, não, nunca planejei o trabalho de atriz, né? Não tenho formação. A peça, na verdade, é fácil nesse sentido, porque eu não interpreto, né? Minha história, eu sou eu mesma ali. E foi dada a largada. Ao lado de Érico Brasi, Fabiana Carla, Fernanda Gentil comanda o Se Joga, exibido no horário que pertencia ao video show. Questionada sobre a substituição, a apresentadora revela como está se sentindo. Vocês vão ocupar o horário que era do video show. Sente um frio na barriga, não só pela estreia, mas pela missão de substituir um programa de 35 anos de história? Não vamos substituir, porque é uma coisa completamente diferente, né? Vai ser ao vivo? Ao vivo. A gente vai só ocupar a faixa horária, video show, insubstituível, né? Tomara que um dia, quem sabe, a gente chegue aos pés, pelo menos, respeito máximo. Então não entro com esse peso e essa responsabilidade. Entro com muita ansiedade, frio na barriga, de começar um projeto novo. Deu medo de aceitar esse desafio? Você pensou, ah, não é minha cara? Não, jamais. Eu sou movida a desafios, amor. Se eu aceitei fazer paloma no cinema, não vou aceitar apresentar um programa que eu adoro fazer, ainda mais com esse DNA. Tô muito ansiosa e animada. Com uma carreira meteórica no esporte e jornalismo, Fernanda logo viu sua vida profissional sofrer numa reviravão. A apresentadora saiu da sua zona de conforto para se experimentar no entretenimento. Arrependimentos? Bom, Gentil finalmente abre o jogo sobre essa transição. Você saiu do esporte, do jornalismo, foi pro entretenimento. Teve algum temor, teve algum arrependimento diante das mudanças do jornalismo que estão ocorrendo agora na casa ou não? Você falou sair na hora certa. Nenhum. Não, nem sair na hora certa, nem arrependimento. Fiquei satisfeita com o timing, acho que fechei um ciclo importante. Foi doloroso fechar, achei que seria mais fácil. Foi delicado, porque um sonho que eu vivi, 10 anos vivendo um sonho, é difícil desapegar. Mas eu, como falei, sou movida a desafios, tenho que fechar um ciclo, acho que todo mundo, né? Pra abrir outro, fechar esse, pra abrir mais um. E foi o que eu fiz. Acho que foi um período lindo, redondo e me satisfez muito. No filme que marca sua estreia como atriz, Fernanda Davi dá uma mãe de adolescente. E olha que a apresentadora acabou afirmando já ter usado a experiência nas telonas para lidar no futuro com os filhos. É, não sou mãe de menina nem de adolescente, mas a mãe ali se encontra num lugar especial, né? Acho que a gente tem todas um pouquinho em comum nesse sentido de tentar fazer o melhor pros filhos, muito carinho, muito colo. Você já se prepara pra ter filho adolescente? Já dá um frio na barriga? Você tem dois, né? Já foi um grande aprendizado, né? A Rosa já me assinou bastante. E acho que é uma fase maravilhosa, né? Quem já passou sabe, quem tá nessa fase sabe, e quem ainda não passou, se prepara. Vão vir novos pingolinhos aí com a Priscila? Tomara, queremos. Queremos criar mais seres humanos. Nelson e Flávio, todos amigos de TV Fama, sempre muito carinhosos comigo. Obrigada pelo espaço, pelo respeito. Um beijo em vocês, a gente se encontra em breve. Eu achei ele meio bobo até. Menino é bobo mesmo, Rosa. Aliás, menino é bobo e menino é chata. Vai se acostumando. Oi. Oi. Bem-vinda. Essa é a menina bonita que você me falou? Bye. E que minha mãe falou que todos os garotos são idiotas? O que foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem?